Bem, pessoal, boa noite, tá? Nós vamos fazer aqui uma questão do Enem de 2009, tá? A pedido dos meus queridos alunos do terceiro ano, certo? De apicultura. Essa questão, ela, assim, é grande no texto, né? Mas é muito simples de resolver, né? Então, às vezes, você vê uma questão desse porte e já pula, né? Mas aí, se você der umas duas lidas, aí você vai identificar que é uma questão muito simples, tá certo? O que é que a questão diz, né? Diz assim, uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, regular, ou seja, todos os lados iguais, né? Com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Beleza, então a gente sabe que a altura dessa pirâmide é 19 e que a sua base é um quadrado, quadrangular, de 6 centímetros de aresta, tá? Continuando. Essas velas são formadas por quatro blocos, né? Isso aqui dá pra gente observar, né? Aqui, aqui é o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco e o quarto bloco, tá certo? O que é que ele diz aí, tá? Ele diz, essas velas são formadas por quatro blocos da mesma altura, tá? Ou seja, informação importantíssima. Daqui pra cá eu vou ter um valor que por sua vez é igual a esse, que por sua vez é igual a esse, que por sua vez é igual a esse, né? Então ele tá dizendo que essas velas são formadas por quatro blocos da mesma altura. Três troncos de pirâmide, de bases paralelas e uma pirâmide na superfície, né? Ele tá dizendo que eu tenho três troncos aqui, um, dois, três e uma pirâmide na sua superfície, tá certo? Espaçada do que? Um centímetro entre elas. Então aqui eu tenho um centímetro, o espaço. Aqui eu tenho um centímetro, outro espaço. E aqui eu tenho um centímetro, outro espaço. Então aqui a soma desses espaços dá igual a três centímetros. Muito bem. Então ele diz, sendo que a base superior, certo? A base superior de cada bloco é igual a base inferior do bloco sobreposto. Ou seja, o que ele tá dizendo é o seguinte. Sendo que a base superior de cada bloco é igual a base inferior do bloco sobreposto, né? Claro, ele tá dizendo que essa base aqui superior desse primeiro bloco vai ser igual a base do segundo bloco, né? O que muda vai ser essa outra parte, em relação à anterior, né? Com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, conforme a figura ao lado. O que ele quer? Ele quer o seguinte. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta, né? Ele tá dizendo aqui, ó, uma informação nova, que a aresta aqui dessa pirâmide é 1,5. Então é 1,5 aqui, 1,5 aqui, ou seja, todos os seus lados, tá certo? Mas, mantendo o mesmo bonde, ou seja, o mesmo formato, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Ou seja, ele tá dizendo, se retirar a pirâmide superior, vamos deixar só a parte de baixo, né? Quanto é que eu vou gastar? Ou seja, eu preciso calcular o volume dessa parte inferior. Só que nós temos o que fazer? Calcular o volume total, tá certo? Incluindo a pirâmide superior. Depois, calcular o volume da pirâmide superior e subtrair. Basicamente isso. Essa é a lógica, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tá certo? Vamos aqui ver como é que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos lembrar que o volume de uma pirâmide é dado como área da base vezes altura, tá certo? Belezinha? Então, vamos lá. A altura que a gente tem é quanto? 19. Beleza? Foi dado na questão. Mais 19 é a altura total. Existe um espaço entre as bases, os troncos, de 1 centímetro. Como tem 3 espaços, menos 3. Nós vamos ter quanto? 16 centímetros. Ele falou, uma informação importante, que essas bases, né? Elas possuem a mesma altura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 bases. Então, eu vou dividir isso aqui por 4. Obviamente, nós vamos ter o quê? 4 centímetros de quê? De altura. Tá certo? Então, cada bloco vai ter 4 centímetros de altura. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular o volume total. Lembre que a área da base, no caso, é 6, né? Então, vai ficar 6 vezes 6, porque é um quadrado. Vezes quanto? Vezes 16, né? Que é a altura, tá certo? Então, nós vamos ter que 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 16. Fazendo aqui no cantinho, bem ligeirinho, 36 vezes 16, tá certo? 6 vezes 6, 36, vai 3. 3 vezes 6, 18, com 3, 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Nós vamos ter aqui 6, 7, 5. Nós vamos ter quanto? Um volume de 576, tá? Sim, pessoal, esqueci aqui. Tudo isso, né? É vezes 1 terço. Vai ser dividido por 3, né? Já ia esquecendo desse detalhe, é importantinho. Então, nós vamos pegar 576 e dividir por 3, tá certo? Então, vai ficar 576 dividido por 3, aqui vai dar 1, 3, sobra 2, 7, vai dar 1, 9, 29, 27, 0, baixa 1, 6, vai dar 2. Então, 192. Então, o volume total é de 192 centímetros fundo, beleza? Esse é o volume total, certo? Só que a questão, ela quer que a gente exclua o volume da pirâmide superior. Então, o que é que a gente faz, tá? A gente pega e calcula também o volume da pirâmide superior, ok? O volume, o que? A área da base, né? Vezes a altura, dividido por 3. Então, vamos lá. O volume vai ser... Que área da base? No caso, a área da base, ele deu lá, é 1,5, tá certo? 1,5... Relembra, é só você voltar o vídeo, tá certo? Vezes 1,5, porque a gente multiplica um pelo outro, porque a base é quadrada, né? Vezes H, que a altura é o quê? 4 centímetros, dividido por 3. Aqui, para facilitar, 1,5 vezes 4 dá 6. 1,5 vezes 6, certo? Aí, 6... 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ser 1,5 vezes 2, que vai dar igual a 3 centímetros cubo. Então, o que é que a gente faz? A gente subtrai, né? O volume total, 192, certo? Menos, né? Os 3. Então, nós vamos ter que o volume necessário de parafina, para confeccionar essa vela, vai ser 192 do volume total, menos 3 do volume somente da pirâmide superior. Vai dar 189 centímetros cúbicos, né? Que é o volume. Muito bem, pessoal. Muito bem. Certo? O bagunce aqui no final ficou no meio, mas o importante chegou. Então, qual é a... Qual é a nossa alternativa, tá certo? A nossa alternativa vai ser a letra B. É isso? Cento e quanto? 189. Tá bom? Pessoal, um abração aí a todos, ok? Tudo de bom para vocês aí. Para a galera do terceiro ano. Tchau. Tchau. Tchau.